Salve galera, a gente é da Wannashine, eu sou o Cezinha, eu sou o Dom e hoje a gente vai mostrar pra vocês como avaliar o seu tênis. Bom gente, pra quem não sabe, quando você vai comprar um tênis, muitas vezes no nosso mercado de tênis raro, você pode vender um tênis usado, só que você tem que encaixar ele numa certa condição, entendeu? Então a gente vai falar primeiro todas as condições que tem e depois falar qual tênis aqui se encaixa em qual condição dessa. Primeira condição e a mais perfeita que seu tênis pode estar é DS, que significa Dead Stock, que significa tipo, ele tá com etiqueta, ele tá novinho saindo da caixa. Nunca ninguém usou, por exemplo, é uma coisa assim que nunca ninguém nem pôs no pé, esse é o significado exato de Dead Stock. Aí tem o segundo que é o VNDS, que é Very Near Dead Stock, que significa que o cara pegou o tênis, tirou a etiqueta, colocou no pé, mas aí ele não gostou do tênis. Então o tênis ele tá novinho, só que sem etiqueta, sem nada. Depois ele já começa a entrar no quesito de nota, né, que seria 9,5, 9, 8 e 7. Geralmente, eu até falaria que um 7 assim, a gente não vende aqui na loja, a gente não costuma, mas qualquer tênis dá pra vender com o preço certo. Porque tem alguns tênis assim, que por mais que eles sejam muito usados ou muito desgastados, eles ainda assim são muito raros. Então tem muita gente que ainda usa esse tênis pra restauração, usa esse tênis pra fazer alguma outra coisa. Às vezes uma intervenção de arte, às vezes pega um tênis que tá muito usado, mas ainda é muito legal, então ele pega e pinta de outras cores. Faz um reinvento o tênis, sabe? Não só necessariamente ele pega aquele tênis do jeito que tá pra usar do jeito que tá, sabe? Então isso é importante também, saber essa classificação, pra pessoa do outro lado também entender qual que é o estado do seu tênis e por que que ele vale mais ou menos sendo novo ou mais usado. Conforme vai usando, já vai aparecendo algumas marcas de uso, né? Alguns riscos, algumas marcações, sabe? Quando você dobra um papelão assim, ele fica uma marca. Acontece exatamente a mesma coisa com o tênis. Então tipo, quando for acontecendo isso, isso consequentemente vai piorando o valor do tênis. Então a gente vai começar a mostrar pra vocês a avaliação aqui dos tênis que estão da nossa direita pra nossa esquerda. O primeiro tênis é esse aqui, é um Dunk Elephant. Ele foi usado apenas uma vez, assim, só pra fazer uma sessão de fotos. Como vocês podem ver aqui, tem uma pequena marca de uso. Mas o tênis tá 100% novo, não tem nenhum desgaste na sola. O cadarço extra ainda tá aqui. Então esse é um tênis considerado VNDS, ou seja, ele é muito próximo de um novo. Mas a pessoa já colocou no pé, então consequentemente não é mais 100% novo. Bom, esse daqui a gente já começa com o nosso primeiro 9,5. O que que rola no 9,5? Ele é um tênis extremamente, que também chega perto do perfeito, mas tem algumas marquinhas. Ou um sujinho aqui, ou uma marca de dobra aqui, que a gente chama de Creasy, né? Que é essa marca aqui na toe box, né? E ele chega bem perto, assim. A gente consegue vender ele por um valor que seria tipo, sei lá, 90% do valor dele DS, entendeu? Aí o terceiro tênis que a gente vai falar é esse aqui. Esse tênis a gente já classifica como um 9 de 10. Porque esse tênis já tem uma certa marcação mais forte. A parte da sola já tá mais marcada, ou seja, ela já tá um pouco preta, tá um pouco acinzentada. Não é mais aquele tênis 100% novo. O 9 a gente já classifica como um certo uso. A pessoa já usou mais de 10 vezes, entendeu? Então essa é uma das classificações que a gente daria. Bom, vamos pular o Weezy aqui, depois a gente vai falar sobre ele. E vamos pegar o Dunk Skunk. Primeiro, a gente tem que falar que esse tênis, ele é um tênis de 2010. Ou seja, tem 11 anos já que esse tênis tá na pista. Ele é um nota 8. Por quê? Ele é inteiro de camurça. E como você pode ver, já tá bem desgastado, várias partes, tem uns riscos. Tem um princípio aqui da cola soltando, da sola. E a sola tá muito usada. Então ele seria um 8 de 10. E até em respeito pelo ano dele, sabe? Ele até seria um 7, que a gente vai falar do Weezy aqui, que é um 7. Só que como ele é muito velho, ele foi bem conservado. E é isso. Esse seria um 8 de 10. E você quer falar desse seu tênis usado velho aqui, ou deixa que eu fale? Não, fala aí. Então, esse tênis aqui a gente classificaria como um 7. Por quê? Além dele ser branco, ele tá completamente sujo, marcado em vários pontos. Como aqui em cima, aqui na lateral, aqui dentro. Vocês podem ver mesmo que ele tem algumas marcações. E além disso, a sola dele era totalmente branca. E o que acontece nesse tipo de tênis? A sola amarela completamente. Consequentemente, com a sola amarelando, a classificação muda muito. Porque ninguém quer um tênis branco que seja branco e amarelo, entendeu? Então, consequentemente, você tem que jogar a condição lá embaixo. Porque não adianta você, tipo, falar... Ah, mas o tênis, por exemplo, esse tênis aqui de 2010. Que a condição é boa, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Não, esse é um tênis novo, que não foi tão usado. E mesmo assim, ele tende a amarelar. Então, consequentemente, a condição dele é um 7 de 10. Bom, vamos falar agora do nosso queridinho, do melhor tênis daqui da mesa, né? Que tá na melhor condição. Essa condição aqui desse tênis é DS. Ele é novo na etiqueta. E, bom, não tem tanto o que falar, né? Ele é perfeito. É mais olhar e apreciar ele. É, olhar a sola, assim, pra ter certeza que nunca foi usado. Porque esse é um ponto bem importante também de você pegar... Porque, normalmente, assim, tem gente que usa, de certa forma, dá má-fé pra, tipo, tentar passar uma coisa usada como nova. Então, um detalhe muito importante pra vocês prestar atenção também é na sola. Porque na sola entrega se a pessoa já usou uma ou duas vezes, entendeu? Porque, às vezes, não marca, assim, na toe box, que é a parte de cima, essa parte aqui, essa parte aqui do tênis, não mostra tanto. Então, consequentemente, a melhor forma de ver é ver a sola. Se ela tem algum risco, se ela tem alguma marca. Então, basicamente, é isso. Então, gente, a gente tava contando aqui sobre a condição dos tênis, mas, pô, aqui pra gente, tênis é pra usar mesmo. Ir pro rolê, ir pra festa, tem que usar os tênis todo dia. A gente gosta de cuidar dos tênis, entendeu? Porque a gente entende o valor deles. E como que você pode prevenir de você sujar tanto o seu tênis? Salve, meu bom. Obrigado. Isso daqui é um impermeabilizante. O que que rola? Parece que é mágica mesmo a parada. Você vai, passa no tênis, até pode esperar 10 minutos e passar de novo pra ficar bem firme, né? E, mano, você pode ir pro rolê, velho, que parece que a sujeira, ela passa no tênis e escorrega. Tem até aqueles vídeos famosos que o cara coloca o tênis embaixo de uma torneira e a torneira não molha o tênis. Então, isso é muito bom pra prevenir pra você ir pra um rolê e sujar. Mas também tem a parte do pós, né? Porque sempre suja alguma coisa, enfim. Sim, aí assim, a parte do pós basicamente seria como você cuida do tênis chegando em casa. Porque você vai usar no rolê, consequentemente você vai criar uma certa quantidade de sujeira, apesar daquele impermeabilizante ajudar na não penetração de líquidos. Ele meio que não é um deus também. Ele não consegue simplesmente criar uma camada protetora em volta do seu tênis. Cada tênis tem tipo um material, então consequentemente cada material você vai ter que lavar de um jeito, cada material você vai ter que usar uma ferramenta diferente para cada, entendeu? Então a gente vai mostrar isso pra vocês, mas a gente vai mostrar isso pra vocês no próximo vídeo, onde a gente vai mostrar como limpar cada tipo de material, como conservar exatamente, quais instrumentos usar em cada parte do tênis, pra aí sim a gente realmente conseguir explicar pra vocês direitinho como cuidar e como limpar o seu tênis todos os dias, entendeu? Ó gente, esqueci de falar, a gente vende aqui também na nossa loja kit de limpeza, kit de impermeabilizante, então qualquer coisa, dá um salve lá no direct do Instagram, que a gente... A gente vai deixar também o link aí do nosso site do impermeabilizante. E segue a gente nas nossas redes sociais, comenta aí mais ideias que vocês têm. E gente, muito obrigado pra você que ficou até aqui, muito obrigado pra você que tá apoiando a gente, muito obrigado de novo... Não, muito obrigado de novo não. A gente lê todos os comentários, então comenta muito aí pra gente saber o que vocês estão achando. Manda as sugestões que vocês têm, as dúvidas que vocês têm também. Gente, muito obrigado aí a todo mundo que viu o vídeo, espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma maneira aí, em alguma informação. E pô, manda foto às vezes pra gente do seu tênis, que daí a gente avalia, vê qual condição tá, se dá pra vender, se não dá pra vender, se tá precisando de um talentinho de limpeza. E bom, é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu! 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 Um, dois, três, e valeu! Um, dois, três, e valeu!